Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão empolgados com o curso? Que coisa boa! O meu nome é Amaro Ferreira, sou professor, faço parte da equipe do curso técnico em recursos humanos e tenho o enorme prazer de começar com vocês uma nova disciplina, uma disciplina que é chamada de cargos e salários. E gostaria de começar conversando com vocês na realidade para que a gente pudesse compreender o plano de cargos e salários. É interessante, não é? Quando falamos no plano de cargos e salários, é impossível não falar nas organizações como um todo, ou seja, no processo organizacional, como é que as empresas estão reagindo com os seus funcionários na atualidade. E eu gostaria de começar com uma pergunta. O que as organizações esperam de seus colaboradores? Ora essa, vivemos em um mundo totalmente competitivo e hoje toda empresa quer ter no seu quadro de funcionários pessoas que tenham foco no negócio, pessoas que tenham satisfação em trabalhar e fazer parte da cultura da empresa, pessoas que sejam engajada, que tenham engajamento, que tenham foco no desenvolvimento e no crescimento organizacional e pessoas também que tenham vontade de crescer com a empresa. Em contrapartida, nós podemos perguntar, o que os colaboradores então esperam da organização? Esperam respeito profissional, desenvolvimento, reconhecimento e crescimento pessoal e profissional. É bem interessante e gostaria de avaliar com vocês melhor agora este quarto tópico, crescimento pessoal e profissional. Será que todo colaborador, quando ele entra em uma empresa, ele se vê a longo prazo dentro desta empresa? Imagine uma pessoa que é contratada em uma organização, que possui os requisitos para ocupar um determinado cargo e entra totalmente motivado, cheio de expectativas. Uma das coisas bem interessantes é que logo mais ele começa a avaliar todo o cenário organizacional e perguntar, será que aqui eu posso crescer? Será que aqui eu posso me desenvolver? Que outro cargo eu posso ocupar além do que está sendo confiado para mim neste momento? É lógico, quando este funcionário ele pensa assim, ele está pensando na sua trajetória. E esta trajetória dentro da empresa não depende apenas dele, depende da empresa, ou seja, ambas as partes elas se complementam visando um futuro organizacional e também o futuro profissional deste colaborador. Diante disto, gostaria agora de discutir com vocês um pouco o que é que nós entendemos por cargos. Ora essa, cargos é o conjunto de funções substancialmente idênticas quanto a natureza das tarefas executadas e as especificações exigidas dos ocupantes. Como assim, você pode perguntar? Quando toda pessoa entra em uma empresa, ela entra porque ela vai ocupar um cargo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa entra em uma empresa cujo cargo é de secretária. Beleza. Você pergunta, que bom, você trabalha aqui, trabalha. Que cargo você ocupa? Secretária. Logo em seguida, você pode perguntar para ela quais são as funções que são pertinentes ao cargo de secretária. Por isso que nós trazemos aqui, dizem, aqui que é o função, é o agregado de tarefas atribuídas a cada indivíduo na organização. Por exemplo, quais são as funções da secretária? Serviço de secretaria na área comercial, serviço de secretaria na área de marketing. Tarefa. A tarefa são todas as atividades que a secretária, ela vai executar durante o seu dia de trabalho. Ou seja, é a tarefa é a atividade executada por um indivíduo dentro da organização. No caso da secretária, se você perguntar, o que é que você faz? Ela vai te responder. Eu faço atendimento telefônico ao cliente, arquivo de documentos, manutenção de equipamentos e outras atividades. Diante do cargo, da função e da tarefa, é que nós agora podemos analisar o cargo. O estudo do cargo é justamente o que você faz para juntar todas as informações sobre as tarefas, componente deste cargo e as especificações exigidas do seu ocupante. E da análise resulta a descrição e a especificação de um cargo. E não tem como, caro aluno, nós falarmos da descrição de cargos, da função, das tarefas e não falar da hierarquia de um cargo. O que é a hierarquia? Hierarquia são os cargos que estão acima do cargo que você ocupa e, lógico, das pessoas também que são responsáveis por esses cargos e dos cargos também que estão abaixo. O plano de cargos e salários é a definição das atribuições, das autoridades e responsabilidades que compõem esta hierarquia que eu acabei de falar. É o desenvolvimento de incentivos que compensam o desempenho individual de cada funcionário. Ou seja, o plano de cargos existe para fazer com que o colaborador, ou seja, o funcionário, ele possa se ver por longos tempos dentro das organizações. E além de oferecer subsídios para outros subsistemas de RH, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, a área do SESMIT, que é a área de medicina do trabalho. Finalidades das empresas de criar os planos de cargos e salários. Existem diversas, mas eu quero trazer para vocês hoje duas finalidades. Primeiro, criar condições para o melhor aproveitamento dos recursos humanos da empresa. No momento que uma empresa, ela estabelece, ela cria o plano de cargos e salários, ela está valorizando o funcionário. Ela está proporcionando um aspecto de desenvolvimento e motivação para esse colaborador. E outra finalidade é que ela cria um ambiente, ou seja, uma política salarial, norteada pelas seguintes diretrizes do equilíbrio interno. Ou seja, elaborar um plano de cargos e salários, fazer com que este colaborador, ele possa ser promovido. E com isso, é lógico, melhorar em todos os âmbitos da sua vida, principalmente financeira e satisfação pessoal. Agora vamos falar um pouco da análise do cargo, da descrição e da especificação. Quando falamos da análise do cargo, é realizar um estudo de tudo que se faz para obter informações sobre as tarefas ou atribuições deste cargo. Lembra lá da secretária do cargo, das funções, lembra das atividades que ela fazia, atendimento telefônico? Analisar o cargo é ver tudo isso de uma forma minuciosa. Como, por exemplo, descrever este cargo, que é uma exposição ordenada das tarefas ou atribuições deste cargo de uma forma detalhada. E a especificação do cargo consiste na identificação dos requisitos necessários para o desempenho das tarefas ou atribuições. Ou seja, o que é que a secretária precisa ter para ocupar aquele cargo? São os conhecimentos, as habilidades que ela precisa para ocupar este cargo. Para elaborar uma descrição de cargos, existem três perguntas que são básicas. Primeiro, o que faz? Como faz? E por que faz? Como assim, Amaro? Deixa eu te explicar melhor. Você chegar para uma pessoa que ocupa um determinado cargo e pergunta, o que você faz? E ela te responde. Depois você diz, como é que você faz as atividades? Como é que é o teu dia a dia? Ela te responde. E depois você pergunta, por que você faz? Que é a razão do cargo existir na organização. Como deve ser essa descrição? Ela deve ser clara, objetiva, direta e concisa. Ela deve ser redigida em palavras simples, porque ela tem que possibilitar que qualquer pessoa possa ler a descrição do cargo e compreender todas as atribuições que aquele ocupante faz ocupando aquele cargo. E a especificação, como já falei para vocês, consiste na identificação de todos os requisitos necessários para o desempenho daquelas tarefas. O que é que a pessoa precisa ter? Quais são as qualificações que precisa? Quais são as competências técnicas, as competências comportamentais? Como é interessante, não é não, gente? Agora vamos continuar falando o que é que a análise e a descrição do cargo requer. Primeira coisa, atividades do cargo. Claro, gente, você não pode fazer uma análise e descrição do cargo se você não conhecer quais são todas as atividades deste cargo. E é importante também analisar dentro dessas atividades quais são as máquinas que são utilizadas, os equipamentos, as ferramentas, que outros recursos aquele profissional utiliza para desempenhar bem a sua função. Do outro lado, existem os requisitos pessoais exigidos pelo cargo. O que seriam os requisitos pessoais? São as competências técnicas e comportamentais. O que é que ele precisa? O cargo exige que uma pessoa seja dinâmica, que uma pessoa que tenha um bom relacionamento interpessoal, tenha competências técnicas, precisa ter um conhecimento, por exemplo, em Excel, em PowerPoint. Então, isso são os requisitos que o cargo exige. E do outro lado, a responsabilidade. Ou seja, o cargo que a pessoa está ocupando é responsável em quê? É responsável por quê? O que é que ele faz? Ele vai prestar conta de quê? Quais são as responsabilidades que cabe a ele executar naquele cargo? E aqui, não poderia deixar de lado as condições de trabalho e risco. As pessoas, quando elas são contratadas na organização, dependendo do cargo, elas precisam estar em um ambiente que seja um propício para que elas possam desenvolver bem e com muita qualidade o cargo que ele foi confiado. E dentro dessa descrição, dentro desta análise de cargos, existem as técnicas de coleta de dados. Ou seja, se você amanhã for realizar uma descrição de cargos, se você for fazer a análise de cargos, existem três coisas que são importantes. Você chega na empresa, vai realizar lá a descrição de cargos. Em primeiro lugar, você precisa fazer um questionário. O que é que esse questionário solicita? Ele é importante porque, nesse questionário, você vai ter o preenchimento, né, que tem que ter as funções do cargo, que tem que ter os pré-requisitos do cargo, ou seja, a própria pessoa que ocupa o cargo, ela pode fazer, ou seja, preencher este questionário. Em seguida, você faz uma entrevista. Você pode perguntar, mas Amaro, eu não já fiz o questionário? Gente, a entrevista, ela é pessoal. No momento da entrevista, você vai avaliar o comportamento do outro. Quais são os comportamentos que aquele cargo exige e saber se vai bater com o comportamento ou os comportamentos que aquela pessoa tem. Se ela é proativa, se ela é dinâmica, se ela tem uma boa comunicação pessoal, como é que ela se comporta no dia a dia. Esses itens são essenciais para que você possa coletar na entrevista. E, em terceiro lugar, a observação. Gente, de posse desse questionário, do momento da entrevista, é o momento de observar. Observar o ambiente de trabalho, observar como é que as pessoas executam no dia a dia as suas atribuições que é pertinente àquele cargo. Como é interessante, não é verdade? Eu gostaria de finalizar esta primeira competência falando do planejamento de carreira. Falando como este planejamento, ele é essencial para o desenvolvimento do colaborador. Pois, com o planejamento, você, eu, qualquer funcionário de qualquer empresa, saberá exatamente para onde quer ir e onde pode chegar. Sucesso e nos encontraremos na próxima competência. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto